O pai tá blindado em troca, sou cotário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro quebrando o vacilão no mundo Espalhando a minha semente E no teste a tete é que eu nem preciso, sabia? Eu sou fértil, fértil em outro nível, pra caçar com o peito Mas ele despeitou, pois tô afiado, deixo só resquício Eu sou um psicopata, mano, não brigue comigo Sem entrar no meu caminho, logo acabo contigo Resitindo até a força, se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura mais forte de toda a terra Destruindo o seu corpo, arrancarem o seu rosto para andar até terremotos Usando apenas o soco, seu medo se prolifera Só chancei comigo a zero, só faço o que é necessário pra satisfazer meu erro Você sabe, não me fere, fere Sua morte é melhor que espere, fere Domingo cê vai morrer, quando cê irão me temer Nada que faça, sabe que não passa Eu sou ameaça que não vou contar A sobre a mente sempre fria, é hoje que o ogro devora você Tô parte demais, né? Olha que ainda nem mostrei pra dentro do tol No final da batalha eu fico de impé Mas eu tô mostrando de forma brutal Agilidade e capacidade, acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro, então não pise no meu pátalo Se entra no meu caminho você cai Então toma, 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 toma Só que respeita seu pai Usam os inimigos, perigo no mesmo instante Se tente que se foda, sou o próprio de amar Que problema meu poder contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me cesterra Inimigos sempre tão fracos que parecem até que já se preparem para tombar Quando eu comecei a mexer a roda poderosa asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que tem de sua força ser horrorosa Me chamou para o compasso e botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso lobo Entre todos no topo eu sou o primeiro Somente a morte derrota um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram, mas comigo ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha nas costas, ó pedra no seu caminho Você não vai estar no fruto, eu sou o mostro Pensadelo seu terror, passei de frente e eu não se sento um porro A clipada na sua cara foi na bolsa Essa batalha recita veneno o raio sem sentir o pico de dor Nada pra mim é difícil, muito menos impossível Na verdade é tão possível encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes, latente forte, super diferente Sei que o seu maior desejo é não me ver na sua frente O parque evolua, quero uma luta Venha com tudo sem sentir o medo Mas continuo fragaçado de sempre Pois eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho, você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe, a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Seu espírito inagoçado, também bem toro blindado Jogo de mente comigo, jamais irá funcionar Só me encontrei até te ato, buscando um oponente para mim Minha pele impenetrava, jamais vão me perfurar Vem nas costas do demônio, te rivemos no medonho Sei que você sente medo, só te podem me encontrar Tenho metro e noventa, mas parece que cometo Seu medo fala mais alto quando você me olhar Nesse tempo de guerra já era forte No fiat do inimigo, senti no gosto da morte Matei esse general, arranquei a pele do seu roto Você tentou me trair, mas um soldado será morto América e veio o SS para tentar me matar Só as melhores unidades pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiro foi derrotado por mim O exército de um homem só pra América trouxe o fim Se entra no meu caminho, você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos, perigo no mesmo instante Se tente que se foda, sou o próprio de amar Se você não vai poder contra mim, nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me ctr Inimigos sempre tão fracos que parecem até clichê Se preparem para tombar quando eu começar Me enxerro na poderosa asqueirosa Seja sugerão honrosa, não importa as formas que deite Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate, botou o dedo no fogo E o sino ramo poderoso louco O pai tá blindado em troca, sou o cotário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro quebrando o vacilão No mudo espalhando a minha semente Um teste até tinha que eu nem preciso, sabia? Sua fé diverte em outro nível pra caçar Vem, toma, mas ele defenda, pois estou afiado Deixo sua resquice Eu sou um psicopa da mano, não brigue comigo Se entrar no meu caminho, logo acabo contigo Resistindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mas só de toda terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas um soco Seu medo se prolifera Só chegue comigo a zero Só faço o que é necessário Pra você desfazer meu erro Cê sabe, não me fere Sua morte é melhor que espere Comigo cê vai morrer Todos irão me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou uma ameaça Que não vou contar A sobrinha mente sempre fria É hoje que o ogro devora você Tô forte demais, né? Olha que ainda nem meu tempo Desde o tom Nada batalha ficou de em pé Minha sacra não te forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pátano Sem entrar no meu caminho você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Cabo são os inimigos Perigo no mesmo instante Presidente que se for Sou o próprio diamante Que problema Vai fazer contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse mis SR Inimigos sempre tão fracos Que pareça da clichê Se preparem para tombar Quando eu começar Mas gerar poderosa Asquerosa Seja sujeira honrosa Não importa as formas que dente Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo Poderoso louco Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pôde sozinho Sou tipo a rocha nas costas Ó pedra no seu caminho Você não faz nada porque eu forro Mostrou pensadelo Seu teu roupa Seu de frente eu não se sento um porra Aquele pala na sua cara foi não bolsa Essa batalha recita Veneno o raio Você sente um pico de dor Trata pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade é tão possível Encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes latentes Pode sobrar diferente Sei que o seu maior desejo É não me ver na sua frente Para que evolua Quero uma luta Venha com tudo sem sentir o medo Mas continuo fragaçado de sempre Pois eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Até a sua mãe É a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu se senti na custada Também bem toro blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro entendiado Buscando oponente para mim Minha pele impenetrava Já vai me perfurar Vejo as costas do demônio Terriviamos no medonho Eu sei que você sente medo Só te podem me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arranque a pele do seu rosto Você tentou me trair Mas o soldado será morto América viu o SS Para tentar me matar Só as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O exército de um homem Só pra América trouxe o fim Entra no meu caminho Você cai Não toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabamos com os inimigos Perigo no mesmo instante Descidente que se foda Sou o próprio de amar Não tem problema Meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesser Inimigos sempre tão fracos Que pareça da clichê Se foi parir para tombar Quando eu começar Me gerou na poderosa Asquerosa Seja suger ou honrosa Não importa as formas que deixo Sua força será horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o sino ramo poderoso O ovo Eu sou o ovo Eu sou o ovo Se eu chegar no seu nível Não me vencerão Pra atingir meu inimigo Não passarão É sobre isso Meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra que O pai tá blindado em trocação Eu sou o cotário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro Quebrando vacilão No mundo espalhando A minha semente Eu não sei se até te acionei Preciso sabia Só fé tivesse em outro nível Pra caçar Feito mas ele despeitou Pois estou afiado Deixo sua resquice Eu sou um psicopata Mano não brinque comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resistindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mas sorte de toda a terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar ter terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chance em comigo é zero Eu só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu erro Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Quantos irão me tremer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou ameaça Que não vou conter Horas sobre a mente Sempre fria É hoje que o ogro devora você Tô forte demais Olha que ainda Nem você pode ter seu tol O final da batalha Ficou de império Por essa contra não te informar Brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântano Se entrar no meu caminhão Você cai Então toma 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 Só que respeita seu pai Os gols de inimigos Perigo No mesmo instante Se tente Que se foda Sou o próprio de amar Não tem problema Meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me deterre inimigos Sempre tão fracos Que pareixa da clichia Se preparem para tombar Quando eu começar Só me encerrar o poderoso Asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que deite Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso lobo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não vai estar no fruto Eu sou o mostro Pensadelo se eu tenho roupa Se eu de frente Eu não se sento um porro É clipada na sua cara Foi não bosta essa batalha Recita veneno no raio Você sente um fico de dor César pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade é tão possível Encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes Latente forte e sofrante O perente sei que seu maior decente O ano me vê na sua frente Parque evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fracassado De sempre Pois eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe A minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu sinto inagustado Da me ventura blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro até de ato Buscando o aponente para Minha pele impenetrava Jamais deu me perfurar Vem nas costas do demônio Te rivemos do medonho Sei que você sente medo Só te podem me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço eu digo metro Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte no fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraque a pele do seu roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto América e veio o exército Para tentar me matar Só as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotados por mim O exército de um homem Só pra América trouxe o fim Entra no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Capos são os inimigos Perigo no mesmo instante Vem se tente que se foda Sou o próprio de amar Se você não vai poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesser Inimigos sempre tão fracos Que pareça da clichê Se preparar para tombar Quando eu começar Me encher a hora poderosa Asquerosa Seja se gerou honrosa Não importa As formas que deito Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo Justi no ramo poderoso louco Se eu chegar no seu nível Não me vencerão Não atingir meu inimigo Não passarão Sobre isso meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra que O pai tá blindado em trocação com otário Que acha que pode vim bater de frente Estou tipo um monstro Quebrando vacilão No mundo espalhando a minha semente E no teste até tia Que eu nem preciso Sabia Sua fé tivesse em outro nível Pra caçar com o peito Mas ele despeitou Pois estou afiado Deixo só resquício Eu sou um psicopata mano Não brigue comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resistindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mais sorte de dor da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chance em comigo é zero Eu só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu ego Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Quando serão me ceder Nada que faça Sabe que não passa Eu sou uma ameaça Que não vou contar A sobrinha mente sempre fria É hoje que o ogro devora você Sou forte demais Olha que ainda nem mostrei fazer seu tol O final da batalha ficou de império Júlia da sacra não de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântano Se entrar no meu caminhão você cai Então toma 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 Só que respeita seu pai O som de inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se força Sou o próprio de amar Que problema meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me deter inimigos Sempre tão fracos Que pareça da cliché Se preparem para tombar Quando eu começar Mas gerrou na poderosa asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que dente Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo Que eu viro ramo poderoso logo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte Derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não vai estar no frigo forro Mostrou o pensadelo Seu terror Passei o de frente E eu não se sento um porro É clipada na sua cara Foi na bolsa Essa batalha Receita veneno Raio Sem sentir um fico de dor Será pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade Não é possível encontrar algum oponente Decente Quebra os seus dentes Latentes Forte e super diferente Sei que o seu maior desejo É não me ver na sua frente Parque evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fragaçado De sempre Pois eu te derroto Usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Até a sua mãe É minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Espírito inacustado Também bem toro blindado Jogo de mente comigo Jamais vira funcionar Só me encontro até te ato Buscando aponente para Minha pele impenetrava Já me deu me perfurar Vejo as costas do demônio Terrivel moço medonho Sei que você sente medo Só te podem me contar Tenho metro e noventa Mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arranquei a pele do seu roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto América e o SS Para tentar me matar Sou as melhores unidades Pra conseguir me parar Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos Perigo no mesmo instante Descidente que se foda Sou o próprio de amar Se você não vai poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesser Inimigos sempre tão fracos Que parecia da clichê Se prepara para tombar Quando eu começar Mas gerou na poderosa Asquerosa Serias que gerou honrosa Não importa só me acidente Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o Zinho Ramo Poderoso louco Se eu chegar no seu nível Não me vencerão Atingir meu inimigo Não passarão É sobre isso Meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra aqui O canto O pai da blindada Em trocação cotário Que acha que pode vir bater de frente Estou tipo um monstro quebrando Vacilão no mundo Espalhando a minha semente E no teste até te acionei Preciso saber Eu sou fértil Fértil em outro nível Pra caçar o peito Mas ele despeitou Pois estou afiado Deixo o seu resquício Eu sou o principal panda Mano não brinque comigo Se entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resitindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mas só de didô da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chance em comigo é zero Só faço o que é necessário Não presta de fazer meu erro Você sabe não me fere Fere Só morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Quando você irá me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou ameaça Que não vou conter Sobriamente sempre fiar É hoje que o ogro devora você Tô forte demais Olha aqui ainda Nem mais tempo desde o tol O final da batalha Ficou de em pé Ficou de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântalo Sem entrar no meu caminho Você cai Então toma 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 Só que respeita seu pai Acabou Somos inimigos Perigo no mesmo instante Descidente Que se foda Sou o próprio de amar O problema meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me serra inimigos Sempre tão fracos Que pareça da clichia Se preparem para tombar Quando eu começar Mas já errada poderosa Asquerosa Seja sugerão honrosa Não importa as formas que deite Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso lobo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não faz nada Porque eu corro Mostrou Pensadelo Seu teu roubo Passeu de frente Aí eu não se sento um porro É clipada na sua cara Foi não bosta Essa batalha Rescita Vendo no raio Você sente um frigo de dor Será pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade Não é possível Encontrar algum oponente Decente Quebra os seus dentes Latente Foi de sofrer diferente Sei que o seu maior decente Eu não me vê na sua frente Para que evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fracassado De sempre Pois eu te derroto Usando só um tempo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero Sua evolução Batei a sua mãe A minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu senti na custada Eu também peito oral blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro até te ato Buscando o aparente para mim Minha pele impenetrava Jamais eu me ver furar Fez as fotos do demônio Terrivel muito medonho Sei que você sente medo Só de poder me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte no fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arranque a pele do seu rosto Você tentou me trair Mas um soldado será morto América e vem o SS Para tentar me matar Sou as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O exército de um homem Só pra América trouxe o fim Entra no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Sou o próprio de amar Se você não vai poder Contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesterre Inimigos sempre tão fracos Que pareça da clichê Se preparem para tombar Quando eu começar Me encher a hora Poderosa asquerosa Seja sugerão honrosa Não importa as formas que tem Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Você botou o dedo no fogo Justi no ramo Poderoso louco Chega no seu nível Não me vencerão Atingível inimigos Não passarão Sobre isso meu amigo Não tem perdão Porque eu sou daqui O pai tá blindado em trocação com otário Que acha que pode vir bater de frente Estou tipo um monstro Quebrando o vacilão No mundo espalhando a minha semente Eu não sei se até te acionei Preciso sabia Só fé tivesse em outro nível Pra caçar com o vento Mas ele despeitou Pois estou afiado Deixo só resquício Eu sou um psicopata mano Não brinque comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resitindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mas só de dor da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chance em comigo é zero Eu só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu ego Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Quando serão me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou uma ameaça Que não vou conter Aora sobre a mente Sempre fria É hoje que o ogro devora você Sou forte demais Olha que ainda nem você Fazer seu tom O final da batalha Ficou de império Ficou de império De forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogre Então não pise no meu pântano Senta no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos Perigo no mesmo instante Presidente que se foda Sou o próprio de amar Que problema meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesterre Inimigos sempre tão fracos Os que parecem até que eles se preparem para tombar Quando eu comecei a mexer roda Poderosa asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que tente Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo o poderão do ovo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pôde sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não faz nada Fica fogo Mostrou o pesadelo Seu teu roupa Se eu te enfrentei Não se sente tão bom É clipada na sua cara Foi não bom nessa batalha Recita veneno o raio Sem sentir um pico de dor Trazada pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade é tão possível Encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes latente Pode sofrer diferente Sei que o seu maior decente É não me ver na sua frente Para que evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fracassado De sempre Pois eu te derroto Usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero Sua evolução Até a sua mãe É a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Seu espírito inacustado Também peito ou não blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro até te ato Buscando aponente para Minha pele penetrava Já me deu me perfurar Veio nas forças do demônio Terrivelmente o medo Eu sei que você sente medo Só de poder me contar Tenho medo e não vença Mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraquei a pele do seu roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto América viu o excesso Para tentar me matar Sou as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O excesso de um homem Só pra América trouxe o fim Entra no meu caminho Você cai Então toma 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 Só que respeita seus pais Acabou os inimigos Perigo no mesmo instante Descidente que se foda Sou o próprio de amar Sem você, mas meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesterre inimigos Sempre tão fracos Que pareça da clichia Se prepara para tombar Quando eu começar Mas gerar uma poderosa Asquerosa Seja suger ou honrosa Não importa as formas que deito Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o sino ramo poderoso Se eu chegar no seu nível Não me vencerão Pra atingir meu inimigo Não passarão Sobre isso meu amigo Não tem perdão Porque eu sou o pai O pai O pai tá blindado em trocação Eu sou o cotário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro Quebrando vacilão No mundo espalhando A minha semente E no teste até tia Que eu nem preciso Sabia Sua fé Tivete em outro nível Pra caçar Feito Mas ele despeita Pois sou afiado Deixa o sorrisquício Eu sou um psicopata mano Não brigue comigo Se entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resistindo até a força De um grande daqui de guerra Me tornei a criatura Mais sorte de toda terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas um soco Seu medo se prolifera Sua chance em comigo é zero Só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu erro Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Fere Comigo você vai morrer Quando você irá me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou ameaça Que não vou conter Aula sobre a mente Sempre fiar É hoje que o ogro devora você Tô forte demais Né? Olha que ainda nem você Fazer seu tol Com o lado da batalha Ficou de em pé Falei se contrário De forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântano Se entrar no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Cabo são os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se força Sou o próprio te amar Que problema? Vai poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me testar inimigos Sempre tão fracos Que pareça da negligência Se preparem para tombar Quando eu começar Mas já errada poderosa Asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que dente Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso logo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra no seu caminho Você não faz nada Só porque eu sou Mostrou o pensadelo Se eu tenho roupa Se eu te enfrentei Não se sento um bom Aquele pala na sua cara Foi na bolsa Essa batalha Recita veneno Raio Você sente um frigo de dor Trata pra mim É difícil Muito menos impossível Na verdade Não é possível Encontrar algum oponente Decente Quebra os seus dentes Latente Foi de super diferente Sei que o seu maior decente É não me ver na sua frente Para que evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fracassado De sempre Pois não te derroto Usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Até a sua mãe É a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu fiz inagustado Também peitoral blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro até te ato Buscando oponente para Minha pele impenetrava Eu jamais vou me perfurar Feito as forças do demônio Terrivemos do medonho Sei que você sente medo Só te podem me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraque a pele do seu rosto Vocês tentam me trair Mas um soldado será morto América e vem o SS Para tentar me matar Sou as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O exército de um homem Só pra América trouxe o fim Entra no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos Perigo no mesmo instante Vem se tente que se foda Com o próprio diamante Se você não vai poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me CR Inimigos sempre tão fracos Que parece até clichê Se prepara e para tombar Quando eu comecei a medir a hora Poderosa asquerosa Seja sugerão honrosa Não importa as formas que tem Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso louco Se tiver eu chegar no seu nível Não me vencerão Atingir meu inimigo Não passarão É sobre isso Meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra aqui O pai tá blindado em trocação com otário Que acha que pode vir bater de frente Estou tipo um monstro quebrando Vacilão no mundo Espalhando a minha semente E o teste até tia Que eu nem preciso Sabia Só fete Fete em outro nível Pra caçar com o vento Mas eles desmentam Pois estou afiado Deixa o seu resquício Eu sou um psicopata mano Não brinque comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resistindo até a força de um grande Daqui de guerra Me tornei a criatura Mas sorte de dor da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chancei comigo é zero Só faço o que é necessário Não presta de fazer meu erro Você sabe não me fere Fere Só morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Quando serão me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou uma ameaça Que não vou conter A sobria mente sempre fria É hoje que o ogro devora você Sou parte demais Olha que ainda nem você Fazer seu tol No final da batalha Ficou de em pé Mulher se encontrando De forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântano Sem entrar no meu caminhão Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se força Sou o próprio de amar Que problema meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesterre Inimigos sempre tão fracos Que parecia da negligência Prepari para tombar quando eu Começava em gerrar Poderossas que errosa Seja sugerão honrosa Não importa as formas que deite Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo Que o giro ramo Os poderos do ombro Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte Derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não faz nada Porque eu sou Mostrou pesadelo Seu terror Passei de frente Que eu não senti tão bom A clipada na sua cara Foi não bolsa essa batalha Receita veneno o raio Sem sentir o pico de dor Trazar pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade é tão possível Encontrar algum oponente decente Quebro seus dentes latentes Pode sofrer diferente Sei que o seu maior decente O ano me vê na sua frente Paca evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fracassado De sempre Pois eu te derroto usando só um tempo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe É minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Seu espírito inacustado Também peito ou não blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontrei até te ato Buscando oponente para Minha pele penetrava Já mais vão me perfurar Veio nas costas do demônio Terrivel mostro medonho Sei que você sente medo Só de poder me encontrar Tenho medo e não venza Mas pareço digo medo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraquei a pele do seu roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto América e veio o SS Para tentar me matar Sou as melhores unidades Pra conseguir me parar Você cai Então toma 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 Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos Perigo no mesmo instante Vem se tente que se foda Sou o próprio de amar Não vou ter mal meu poder Contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me deterre inimigos Sempre tão fracos Que parecia da negligência Foi parir para tombar Quando eu ia começar Mas geral não poderosa Seja sugerão honrosa Não importa só mas que deito Sua força será horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso É TCC É TCC É TCC É TCC É TCC O poeta blindado em troca, sou cotário, que acha que pode vir bater de frente Estou tipo um monstro quebrando o vacilão no mundo, espalhando a minha semente E o teste até te acionei, preciso saber, eu sou fértil, fértil em outro nível Pra gastar feita, mas ele despeita, pois sou afiado, deixo só esquecer Eu sou um psicopata, mano, não brinque comigo, sem entrar no meu caminho, logo acabo contigo Resistindo até a força, se eu acredito aqui de guerra, me tornei a criatura Mais sorte de dor da terra, destruindo o seu corpo, arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos, usando apenas o soco, seu medo se prolifera Só chance de comigo é zero, só faço o que é necessário pra você desfazer meu Você sabe, não me fere, fere, sua morte é melhor que espere, fere Comigo você vai morrer, quando serão me temer Nada que faça, sabe que não passa, eu sou ameaça que não vou conter A sobrinha mente sempre fria, é hoje que o ogro devora você Tô forte demais, né? Olha aqui, ainda nem mais tempo dentro do do Com o lado da batalha, eu fico de impé, por isso contrário de forma brutal Agilidade e capacidade, acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro, então não pide no meu pântano Sem entrar no meu caminho, você cai Então toma, 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 só que respeita seu pai Acabou com os inimigos, perigo no mesmo instante Se tente que se força, sou o próprio de amar Que problema, meu poder contra mim, nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me testar Inimigos sempre tão fracos, que pareixa da negligência Se preparem para tombar quando eu começar a mexer a roda Poderosa, asquerosa, seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que tente, sua força ser horrorosa Me chamou para o combate, botou o dedo no fogo E eu viro o ramo, poderoso logo Entre todos no topo, eu sou o primeiro Somente a morte derrota um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram, mas comigo, ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha nas costas, ó pedra no seu caminho Você não faz nada porque eu sou, mostrou o pensadelo Seu teu roubo, passei de frente e eu não se sento um porro A equipada na sua cara foi, não mostra essa batalha Recita, veneno, raio, você sente um pico de dor Cesar pra mim é difícil, muito menos impossível Na verdade, tão possível encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes, a gente pode sofrer diferente Sei que seu maior decente, ué, não me vê na sua frente Parque evolua, quero uma luta Venha com tudo, sem sentir o medo Mas continuo fragaçado de sempre, pois eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho, você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe, a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Feito inacustado, também bem toro blindado Jogo de mente comigo, jamais irá funcionar Só me encontro até te ato, buscando aponente para mim A pele impenetrava, jamais vão me perfurar Feito as forças do demônio, terrível, moço medonho Sei que você sente medo, só te podem me encontrar Tenho medo e não venza, mas pareço, digo medo Seu medo fala mais alto quando você me olhar Nesse tempo de guerra, já era forte no filhete do inimigo Sentir o gosto da morte, matei esse general Arraque a pele do senhor roto, vocês tentam me trair Mas um soldado será morto, América e o SS para tentar me matar Sou as melhores unidades pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros foram derrotados por mim O exército de um homem sobra, América trouxe o fim Sentra no meu caminho, você cai Então toma, 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 só que respeita seu pai Acabo com os inimigos, perigo no mesmo instante Vem se dente, que se foda, sou o próprio de amar Se você morrer, meu poder contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me cesterra inimigos Sempre tão fracos que parecem, até que gente se prepara E para tombar quando eu comecei a mexer a hora poderosa Asquerosa, seja suger ou honrosa, não importa as formas que tem Sua força ser horrorosa, me chamou para o combate, botou o dedo no fogo E o sino ramo, poderoso o dedo no fogo Se eu chegar no seu nível, não me vencerão Pra atingir meu inimigo, não passarão Mas sobre isso, meu amigo, não tem perdão Porque eu sou pra que o canto O pai tá blindado em troca, sou cotário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro quebrando o vacilão No mundo espalhando a minha semente E no teste até tia que eu nem preciso, sabia? Eu sou fértil, fértil em outro nível Pra caçar com os ventos, mas eles despeitam Pois estou afiado, deixo só resquício Eu sou um psicopata, mano, não brinque comigo Sem entrar no meu caminho, logo acabo contigo Resistindo até a força de um grandida que de guerra Me tornei a criatura, mas sorte de dor da terra Destruindo o seu corpo, arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos, usando apenas o soco Seu medo se prolifera, suas chancem comigo é zero Só faço o que é necessário pra satisfazer meu erro Cê sabe, não me fere, fere Sua morte é melhor que espere, fere Comigo cê vai morrer, é Quantos irão me temer, é Nada que faça, sabe que não passa Eu sou ameaça que não vou conter A sobre a mente sempre fria É hoje que o ogro devora você Tô forte demais, é Olha que ainda nem você poder do tol No final da batalha eu fico de impé Bruna se encontrando de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântano Seita no meu caminho você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou som de inimigos, perigo no mesmo instante Se tente que se força, sou o próprio de amar Então tem o meu poder contra mim, nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me cesterra Inimigos sempre tão fracos que parecia da clichia Se preparem para tombar quando eu começar Mas gerou na poderosa asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que tem que sua força ser horrorosa Me chamou para o combate, botou o dedo no fogo E o giro rama o poderoso ombro Entre todos no topo eu sou o primeiro Somente a morte derrota um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram, mas comigo ninguém pôde sozinho Sou tipo a rocha nas costas, ó pedra no seu caminho Você não faz nada porque eu sou, mostrou o pensadelo Seu terror, passei de frente e eu não se sento um porro A clipada na sua cara foi na bolsa essa batalha Recita veneno o raio sem sentir o pico de dor Trazar pra mim é difícil, muito menos impossível Na verdade é tão possível encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes, latente, forte, super diferente Sei que o seu maior decente, o ano me vê na sua frente O parque evolua, quero uma luta Venha com tudo sem sentir o medo Mas continuo fracassado de sempre Pois eu te derroto usando só um tempo Por ser o meu filho, você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe e a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Seu espírito inacustado, também bem, touro blindado Jogo de mente comigo, jamais irá funcionar Só me encontrei até te ato, buscando aparente para mim A pele impenetrava, jamais vão me perfurar Vejo as costas do demônio, terrível, mostro medonho Sei que você sente medo, só de poder me encontrar Tenho metro e noventa, mas parece que comete o seu medo Fala mais alto quando você me olhar Nesse tempo de guerra, já era forte no fiat do inimigo Sentir o gosto da morte, matei esse general Arraquei a pele do seu roto, você tentou me trair Mas um soldado será morto, América e veio o exército Para tentar me matar, sou as melhores unidades pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiro foi derrotado por mim O exército de um homem só pra América trouxe o fim Sempre no meu caminho você cai Então toma, 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 toma Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos, perigo no mesmo instante Se tente que se foda, sou o próprio de amar Se você não vai poder contra mim, nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me cesterra inimigos Sempre tão fracos que pareça da clichia Se preparem para tombar quando eu começar a mexer Rora poderosa, asquerosa, seja suger ou honrosa Não importa as formas que deito, sua força será horrorosa Ela me chamou para o combate, botou o dedo no fogo Justi no ramo, poderoso louco Se eu chegar no seu nível não me vencerão Atingir meu inimigos não passarão É sobre isso meu abrigo não tem perdão Porque eu sou pra que o campo O pai tá blindado em troca, sou cotário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro quebrando o vacilão no mundo Espalhando a minha semente E no teste até tia que eu nem preciso, sabia? Eu sou fértil, fértil em outro nível Pra caçar com o peito, mas ele defeito Pois tô afiado, deixe o seu resquício Eu sou um psicopata, mano, não brigue comigo Sem entrar no meu caminho, logo acabo contigo Resitindo até a força, se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura mais forte de toda a terra Destruindo o seu corpo, arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos, usando apenas o soco Seu medo se prolifera, só chance de comigo é zero Só faço o que é necessário pra você desfazer meu erro Você sabe, não me fere, fere Sua morte é melhor que espere, fere Comigo você vai morrer, quando serão me temer Nada que faça, sabe que não passa Eu sou uma ameaça que não vou conter Assobria mente sempre fria, é hoje que o ogro devora você Sou parte demais, né? Olha que ainda nem mais tempo dentro do tol No final da batalha ficou de impé Falei, eu sou trano de fórmula brutal Agilidade e capacidade, acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro, então não pedem no meu pátano Sem entrar no meu caminhão você cai Então toma, 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 só que respeita seu pai Acabou os inimigos, perigo no mesmo instante Se tente que se força, sou o próprio de amar Que problema, meu poder contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me descer Inimigos sempre tão fracos que parecem até que gente se prepara E para tomar quando eu vou começar a mexer a hora poderosa Asquerosa, seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que tem de sua força ser horrorosa Me chamou para o combate, botou o dedo no fogo E o giro, ramo poderoso louco Entre todos no topo eu sou o primeiro Somente a morte derrota um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram, mas comigo ninguém pôde sozinho Sou tipo a rocha nas costas, ó pedra no seu caminho Você não faz nada porque eu forro, mostrou o pensadelo Seu teu roupa, seu de frente eu não se tentou A culpada na sua cara foi não bolsa essa batalha É recita a venda no raio, você sente um pico de dor Trazar pra mim é difícil, muito menos impossível Na verdade, tô impossível encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes, latente, forte, super diferente Sei que o seu maior decente, o ano me vê na sua frente Para que evolua, quero uma luta Venha com tudo sem sentir o medo Mas continuo fragaçado de sempre, mas eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho, cê pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe, a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu te dar custado, também bem toro blindado Jogo de mente comigo, jamais irá funcionar Só me encontro até te ato, buscando oponente para mim A pele é impenetrava, jamais vão me perfurar Vejo as costas do demônio, terrível, moço medonho Sem que você sente medo, só te podem me encontrar Tenho metro e noventa, mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto quando você me olhar Nesse tempo de guerra, já era forte no viette do inimigo Sentir o gosto da morte, matei esse general Arraquei a pele do seu rosto, vocês tentam me trair Mas os soldados serão mortos, a América viu o exército Para tentar me matar, só as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros foram derrotados por mim O exército de um homem só pra América trouxe o fim Entra no meu caminho, você cai Não toma, toma, toma Só que respeita seus pais Cabo com os inimigos, perigo no mesmo instante Se tente que se foda, sou o próprio de amar Não tem o tema meu poder contra mim, nada vai fazer Queria só ter um oponente que pudesse me cesser Inimigos sempre tão fracos que parece até clichê Se prepara e para tomba quando eu comece a mexer Rora poderosa, asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que deixam Sua força ser horrorosa Ela me chamou para o combate, botou o dedo no fogo E o sino ramo, o poderão do ovo Se chegar no seu nível não me vencerão Atingir meu inimigo não passarão Sobre isso meu amigo não tem perdão Porque eu sou pro aqui O O pai tá blindado em trocação com otário O que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro quebrando um vacilão No mundo espalhando a minha semente E no teste até tia que eu nem preciso sabia Só fete, fete em outro nível Pra caçar com os ventos Mas ele despeitou Pois estou afiado, deixe o só resquício Eu sou um psicopata, mano Não brinque comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resitindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mas sorte de dor da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chancei comigo É sério, só faço o que é necessário Pra sentir, fazer meu erro Cê sabe, não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Espere Comigo cê vai morrer Quantos irão me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou ameaça Que não vou contar A sobrinha mente sempre fria É hoje que o ogro devora você Sou parte demais Olha que ainda nem meu tempo é dentro do tol O final da batalha ficou de império A sobrinha de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pide no meu pântalo Se entra no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Cabo são os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Sou o próprio de amar Que problema meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesterra inimigos Sempre tão fracos Que pareça da clichia Se preparem para tombar Quando eu vou começar Mas já rola poderosa Asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas Que deite sua força Ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso logo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pôde sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não faz nada Porque eu sou Mostrou Pensadelo Seu teu roupa Clipando na sua cara Foi não bom Essa batalha Recita veneno Raio Você sente um fico de dor Será pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade Não é possível Encontrar algum oponente Decente Quebra os seus dentes Latentes Você pode sofrer diferente Sei que seu maior desejo É não me ver na sua frente Para que evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fracassado De sempre Pois eu te derroto Usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Até a sua mãe A minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Seu espírito inagustado Também peito oral blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me contrai até te ato Buscando o aparente para Minha pele impenetrava Jamais vão me perfurar Vejo as costas do demônio Terrivel, muito medonho Sei que você sente medo Só de poder me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte no fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraque a pele do senhor roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto América e veio o SS Para tentar me matar Só as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O exército de um homem Só pra América trouxe o fim Se entra no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Sou o próprio de amar Se você não vai poder Contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me CR Inimigos sempre tão fracos Que parece até clichê Se prepara para tombar Quando eu comecei a mexer Horas poderosas asquerosas Seja sugerão honrosa Não importa as formas que deite Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso louco Se eu chegar no seu nível Não me vencerão Não atingir meu inimigo Não passarão Sobre isso meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra que O pai tá blindado em trocação com otário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro quebrando Vacilão no mundo Espalhando a minha semente E no teste até tia que eu nem preciso Sabia Só fecho e fecho em outro nível Pra caçar com o peito Mas ele defeito Pois tô afiado Deixo só resquício Eu sou um psicopata mano Não brinque comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resistindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mais sorte de toda a terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Sua chance em comigo é zero Só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu ego Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Comigo você vai morrer Quando serão me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou ameaça Que não vou contar Ora sobre a mente Sempre fria É hoje que o ogro devora você Tô parte demais Olha que ainda nem você Fazer seu tol No lado da batalha Ficou de impé Ficou de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pátano Se entrar no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Com o próprio de amar Que problema meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse misester Inimigos sempre tão fracos Que pareça da cliché Se preparem para tombar Quando eu começar Mas gerar o poderosa Asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que tente Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso logo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas A pedra no seu caminho Você não faz nada porque eu forro Mostrou o pensadelo Seu teu roupa Se eu te enfrentei Eu não se sento um porco É clipada na sua cara Foi na bolsa Essa batalha É recita Vendo no raio Você sente um pico de dor Será pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade Então é possível encontrar Algum oponente decente Quebra os seus dentes Latente Pode sofrer diferente Sei que o seu maior desejo É não me ver na sua frente Porque evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fragaçado De sempre Pois eu te derroto Usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero Sua evolução Até a sua mãe É a minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Seu espírito inacustado Eu também vei Touro blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro entediato Buscando aparente Para mim Minha pele impenetrava Já mandou me perfurar Veio nas costas do demônio Terrivel moço medonho Sem que você sente medo Só te pode me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraquei a pele do seu roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto Américo veio o SS Para tentar me matar Sou as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O excesso de um homem Só pra Américo trouxe o fim Vem cá no meu caminho Você cai Não toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos Merigo no mesmo instante Evidente que se foda Sou o próprio de amar Não tem problema meu poder Contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesserre Inimigos sempre tão fracos Que parece até que ele já se foi Pari para tombar Quando eu começo a mexer Rora poderosa asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que deito Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso Do longo do fogo Do longo do fogo Tudo chega no seu nível Não me vencerão Não me vencerão Pra atingir meu inimigo Não passarão Sobre isso meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra que O campo O pai tá blindado em troca, sou cotário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro quebrando o vacilão no mundo Espalhando a minha semente E no teste até te acionei, preciso saber Eu sou fértil, fértil em outro nível pra caçar Feito, mas ele despeitou, pois estou afiado Deixo o seu resquício Eu sou um psicopata, mano, não brigue comigo Sem entrar no meu caminho, logo acabo contigo Resitindo até a força de um granita que de guerra Me tornei a criatura mais forte de toda a terra Destruindo o seu corpo, arrancarem o seu rosto para andar até terremotos Usando apenas o soco, seu medo se prolifera Só chancei comigo a zero, só faço o que é necessário pra satisfazer meu ego Você sabe, não me fere, fere Sua morte é melhor que espere, fere Comigo cê vai morrer, quando cê irão me temer Nada que faça, sabe que não passa Eu sou ameaça que não vou conter Horas sobriamente sempre fria É hoje que o ogro devora você Tô forte demais, né? Olha aqui ainda nem mais tempo dentro do tol O final da batalha ficou de impé Fora sacrando de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pátalo Sem entrar no meu caminho você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Calma os outros inimigos Perigo no mesmo instante Descidente que se forja Sou o próprio de amar Que problema meu poder contra mim nada vai fazer Queria assaltar um oponente que pudesse me testar inimigos Sempre tão fracos que pareixa da clichia Se preparem para tombar quando eu começar Mas já errada poderosa asquerosa Seja suger ou honrosa Não importa as formas que deite Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro rama o poderoso louco Entre todos no topo eu sou o primeiro Somente a morte derrota um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha nas costas Só pedra no seu caminho Você não vai estar no briga-forro Mostrou pensadelo se eu tenho roupa Se eu de frente e eu não se sento um porro É que ele fala na sua cara Foi não bosta essa batalha Rescita veneno o raio Você sente um pico de dor Trata pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade é tão possível Encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes latente Forte super diferente Sei que o seu maior desejo É não me ver na sua frente Para que evolua Quero uma luta Venha com tudo sem sentir o medo Mas continuo fracassado de sempre Pois eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe A minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu sinto inagustado Também bem toro blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro até te ato Buscando oponente para Minha pele impenetrava Já me deu me perfurar Feito as costas do demônio Terrivemos do medonho Sem que você sente medo Só te podem me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço cinco metros Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraque a pele do seu roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto Américo e o SS para tentar me matar Só as melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O exército de um homem Só pra América trouxe o fim Se entrar no meu caminho Você cai Então toma 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 Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Sou o próprio de amar Se você não vai poder Contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me CR Inimigos sempre tão fracos Que parece até clichê Se preparem para tombar Quando eu começar Me encher a hora Poderosa O pai tá blindado em trocação com o otário Que acha que pode vir bater de frente Tô tipo um monstro Quebrando um vacilão no mundo Espalhando a minha semente Um teste até tia Que eu nem preciso Sabia Só fete Fete em outro nível Pra caçar com o peito Mas ele despeitou Pois estou afiado Deixo só resquício Me se copando a mano Não brinque comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resistindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mais sorte de dor da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chance em comigo é zero Só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu ego Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Quando você irá me temer Nada que faça Essa pique não passa Eu sou uma ameaça Que não vou contar Aora sobre a mente Sempre enfriar É hoje que o ogro devora você Sou parte demais Olha que ainda nem você Fazer seu tol Com o lado da batalha Ficou de em pé A criança focando de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântano Se entrar no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Cabo são os inimigos Perigo no mesmo instante Decidente que se foda Sou o próprio de amar Que problema vai fazer contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me deter inimigos Sempre tão fracos Que pareça até clichê Se preparem para tombar Quando eu comecei a mexer Roda poderosa asquerosa Seja sujeira honrosa Não importa as formas que tente Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso logo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não faz nada porque eu forro Mostrou o pensadelo Seu terror Passei o de frente e eu não se sento um porro É clipada na sua cara Foi na bolsa essa batalha Receita veneno o raio Sem sentir um pico de dor Trata pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade então é possível Encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes Lazente forte e super diferente Sei que o seu maior decente É não me ver na sua frente Parque evolua Quero uma luta Venha com tudo sem sentir o medo Mas continuo fragaçado de sempre Pois eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Até a sua mãe A minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Seu espírito da custada Usa-me em peitora blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontrei até te ato Buscando aponente para Minha pele impenetrava Jamais que eu me perfurou Veio nas costas do demônio Terrivel moço medonho Sem que você sente medo Só te podem me contar Tenho metro e noventa Mas parece cinco metros Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte no fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraquei a pele do seu roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto A América vem o excesso Para tentar me matar Só os melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O excesso de um homem Só pra América trouxe o fim Sempre no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Sou o próprio de amar Se você não vai poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesterra Inimigos sempre tão fracos Que parecia da clichia Se prepara para tombar Quando eu começar Só mexer ao meu poder Asquerosa Seja suger ou honrosa Não importa as formas que deito Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo Justi no ramo, poderoso Logo Logo Chega no seu nível Não me vencerão Atingir meu inimigo Não passarão Sobre isso meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra aqui O canto O pai tá blindado em trocação com otário Que acha que pode vir bater de frente Estou tipo um monstro Quebrando vacilão No mundo espalhando a minha semente E no teste até te acionei Preciso saber Eu sou fértil Fértil em outro nível Pra caçar feita Mas ele despeita Pois sou afiado Deixo só resquício Eu sou um psicopata mano Não brinque comigo Se entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resistindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mais sorte de dor da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só estrem comigo a zero Só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu ego Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Todos irão me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou ameaça Que não vou conter Aura sobre a mente Sempre fiar É hoje que o ogro devora você Tô forte demais Né? Olha que ainda nem você Fazer seu tom Os lados da batalha Ficou de em pé Curaça focando de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogro Então não pise no meu pântano Se entrar no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabo com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Sou o próprio de amar E o problema meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me testar inimigos Sempre tão fracos Que pareça da clichê Se preparem para tombar Quando eu começo a mexer a roda Poderosa asquerosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que deite Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o giro ramo poderoso logo Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas A pedra no seu caminho Você não faz nada Porque eu sou Mostrou o pensadelo Se eu tenho roupa Se eu te enfrentei Eu não se sento um porro A clipada na sua cara Foi não bosta Essa batalha Recita veneno Raio Você sente um frigo de dor Seja pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade é tão possível Encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes Latente forte Sou diferente Sei que o seu maior desejo É não me ver na sua frente Pra que evolua Quero uma luta Venha com tudo Sem sentir o medo Mas continuo fragaçado De sempre Pois eu te derroto usando só um dedo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Batei a sua mãe A minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu se sentar gostado Também bem toro blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro entente alto Buscando oponente para mim Minha pele penetrava Jamais irá me perfurar Feito as fotos do demônio Terrivel moço medonho Sei que você sente medo Só te podem me encontrar Tenho metro e noventa Mas pareço de cometo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra Já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraque a pele do senhor roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto América e o SS Para tentar me matar Só as melhores unidades Não conseguem me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O exército de um homem Só pra América trouxe o fim Entra no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos Perigo no mesmo instante Vem se dente que se foda Sou o próprio de amar Se você não vai poder Contra mim nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesser Inimigos sempre tão fracos Que parecia da clichê se prepara E para tombar quando eu começar Mas gerou na poderosa Asquerosa Seja suger ou honrosa Não importa as formas que tem Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E o Zinho Rambo Poderoso louco Se eu chegar no seu nível Não me vencerão Atingir meu inimigo Não passarão Sobre isso meu amigo Não tem perdão Porque eu sou pra que O pai tá blindado em trocação com o otário Que acha que pode vir bater de frente Estou tipo um monstro Quebrando o vacilão No mundo espalhando a minha semente Eu não sei se até tia Que eu nem preciso Sabia Eu só fete Fete em outro nível Pra caçar com o vento Mas eles desmentam Pois estou afiado Deixo só resquício Eu sou um psicopata mano Não brinque comigo Sem entrar no meu caminho Logo acabo contigo Resitindo até a força Se eu acredito aqui de guerra Me tornei a criatura Mas sorte de dor da terra Destruindo o seu corpo Arrancarem o seu rosto Para andar até terremotos Usando apenas o soco Seu medo se prolifera Só chance em comigo é zero Eu só faço o que é necessário Pra sentir fazer meu erro Você sabe não me fere Fere Sua morte é melhor que espere Espere Comigo você vai morrer Quando você irá me temer Nada que faça Sabe que não passa Eu sou uma ameaça Que não vou conter Aora sobriamente sempre friar É hoje que o ogro devora você Sou parte de mais Olha que ainda nem você Fazer seu tol No final da batalha Ficou de impé Curaça focando de forma brutal Agilidade e capacidade Acima de qualquer um ser humano Eles me chamam de ogre Então não pise no meu pântano Senta no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Cabo são os inimigos Perigo no mesmo instante Presidente que se força Sou o próprio de amar Que problema vai poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me deter Inimigos sempre tão fracos Que parecia da cliché Se prepara e para tombar Quando eu começar Mas gerou na poderosa Seja suger ou honrosa Não importa as formas que tentam Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo E eu viro o ramo Poderos no ombro Entre todos no topo Eu sou o primeiro Somente a morte derrota Um verdadeiro guerreiro Muitos tentaram Mas comigo Ninguém pode sozinho Sou tipo a rocha Nas costas Ó pedra No seu caminho Você não faz nada Você não pegou fogo Mostrou o pesadelo Seu terror Passei o de frente Eu não sei se é tão bom Aquele problema não é só cara Foi não bom Essa batalha é recita Veneno no raio Sem sentir um fico de dor Trazar pra mim é difícil Muito menos impossível Na verdade Eu tô impossível Encontrar algum oponente decente Quebra os seus dentes Lazente forte sobre diferente Sei que o seu maior desejo É não me ver na sua frente Parque evolua Quero uma luta Venha com tudo sem sentir o medo Mas continuo fragaçado De sempre Pois eu te derroto usando só um tempo Por ser o meu filho Você pode ser forte Por isso eu espero sua evolução Até a sua mãe é minha própria mulher Eu espero que sirva de motivação Se eu sinto inagustado Eu também peito ou não blindado Jogo de mente comigo Jamais irá funcionar Só me encontro até te ato Buscando aparente para Minha pele impenetrava Jamais vão me perfurar Veio nas costas do demônio Terrivel moço medonho Sem que vocês sentem medo Só de poder me encontrar Tenho medo e não venza Mas parecem com medo Seu medo fala mais alto Quando você me olhar Nesse tempo de guerra já era forte No fiat do inimigo Sentir o gosto da morte Matei esse general Arraquei a pele do senhor roto Você tentou me trair Mas um soldado será morto Américo e veio o excesso Para tentar me matar Só os melhores unidades Pra conseguir me parar Os Estados Unidos inteiros Foi derrotado por mim O excesso de um homem Só pra Américo trouxe o fim Sempre no meu caminho Você cai Então toma, toma, toma Só que respeita seu pai Acabou com os inimigos Perigo no mesmo instante Se tente que se foda Sou o próprio de amar Então tem o meu poder contra mim Nada vai fazer Queria só ter um oponente Que pudesse me cesterra Inimigos sempre tão fracos Que parecem até que gente se prepara Para tomar quando eu começar Mas já rola poderosa Seja sujeira ou honrosa Não importa as formas que deito Sua força ser horrorosa Me chamou para o combate Botou o dedo no fogo Justi no ramo, poderoso louco